Se você pretende Vai me conhecer Vai pensar até Que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Eu só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Eu preciso de ajuda Por favor me acuda Eu preciso de ajuda Eu vivo muito só Eu me sinto muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu rumo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas As curvas da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não, não Eu não vou mais Eu não vou mais passar Na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar 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 Na estrada de Santos As curvas se acabam Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar À estrada de Santos As curvas se acabam Eu não vou mais passar Eu... 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 É... 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 A escala de Santos, a escala de Santos Eu não vou mais passar Porque a chuva acertada, a chuva acertada A escala de Santos, a escala de Santos